Ah, você achou que ia começar o vídeo agora? Mas será eu, tio! Salve, muitos beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Aranha Verso 2 é uma decepção muito boa. É sério, o filme é bom. Lá do Marcos o Ceifeiro, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Geralmente eu falo que é de um canal que eu não conheço, no caso eu conheci esses dias. E quando eu percebi quem era eu fiquei muito contente porque ele é o Marcos lá do Voicemakers. Todo mundo conhece, né? Ele aí, ele dubla personagens ali como o Tobe do Naruto ou o Madara, né? Pra assim dizer. Porque eu sou o chef! Entre outros personagens aí muito legais, cara. Eu particularmente gosto demais da dublagem dele, de todos ali. Mas a dele ali pra mim é o que às vezes rouba a cena, tá ligado? E a galera do WhatsApp aqui me mandou, né? Um link onde ele tava querendo que algum canal de rex fizesse aqui algum react do vídeo dele sobre o Homem-Aranha. Que pelo visto ele gosta pra caramba, é o personagem favorito dele, por sinal. E aí ele me pediu pra ver esse vídeo aqui, né? Se eu for, eu ia ver um outro, mas aí acabou que ele me pediu pra ver esse primeiro. Pra poder talvez entender, não sei. Não sei se é uma continuação, o segundo, o outro vídeo que eu ia ver. Mas de qualquer forma eu vou ver esse daqui com vocês, naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Cretas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijar à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, se você demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó. Alexandre Mariana. Aranha Verso 2 é uma decepção muito boa. Tá, vamos lá, por quê? O filme é bom. Ah, mano, fala sério. É sério que você odiou o filme? Sim, sim. Se em tão pouco tempo de vídeo já é isso que você acha, então eu imagino que você não ouviu ou não leu essa parte aqui, certo? Bora tratar esses olhos e ouvidos aí, Marinho. Porque, pô, tá tenso. Eu adorei o filme. É um ótimo filme e com um roteiro maravilhoso em muitos momentos. Ok. E em outros momentos... Bom, foi a maior decepção do meu ano até agora, né? Ok. Te confundi? Confundiu pra caraca. Então... Não, assim, eu... Vamos lá. Eu vou tentar já meio que tentar descobrir aqui o que ele quis dizer já de início. Eu sei que tem 58 minutos de vídeo, né? Eu só vi até 43 segundos até o momento, mas vamos lá. Cara, assim, eu não vou enganar vocês. O primeiro filme do... Aranha-verso aí do Miles Morales, né? O negão brabo. Cara, eu gostei do filme. Eu assisti com vocês em live. Os dois, se eu não me engano, eu assisti em live, mas eu lembro de ter gostado do primeiro. Só que, mano, depois que eu descobri que ele meio que ia ficar no lugar, eu não sei se eu entendi isso errado, tá? Por favor, podem me corrigir. Até o próprio Marcos também pode me corrigir, porque ao contrário de muitos, inclusive ele, embora ele seja mega ultra fã do Homem-Aranha pelo visto, eu gosto do Homem-Aranha, mas eu não posso me considerar como um mega ultra fã como eles é, como ele é e outro amigo aí meu, Gustavo, também é, tá ligado? Mas, assim, eu curti o filme, tá ligado? Já vi filme do Homem-Aranha, já vi a série animada, aquela da antiga, que passava até na SBT também. E, assim, cara, depois que eu descobri que ele ia ficar no lugar do Peter Park, que eu conheço, tá ligado? O Peter Park, que eu conheci, por assim dizer, né? A história dele, o que ele passou, né? Pra poder chegar onde chegou, ser o Homem-Aranha que é e tal. E ele vai ficar no lugar desse Homem-Aranha? Eu fiquei, poxa, mas por que vamos fazer isso, tá ligado? Enfim, de qualquer forma, vamos continuar aqui, porque eu já falei pra caramba e eu nem deixei o cara terminar. Vamos deixar ele terminar aqui, se eu for pra dar alguns pontos, eu vou dar algum ponto, mas é isso. Não sou médico. Deixa eu te explicar, tá bom? Explica. Eu tinha feito uma live sobre isso, cheguei até a preparar a live pra ser postada, mas tava muito grande e eu achei melhor dar uma secada, sabe? Uma organizada nas ideias e apresentá-las melhor pra vocês aqui. Até porque também tem coisas que eu nem cheguei a falar na live e imagino que vão ter coisas que eu também vou esquecer de falar aqui, né? Faz parte. Então, vamos começar de novo e a gente começa com um fã. Começa. Tá legal, vamos lá, só mais uma vezinha. Meu nome é Marcos Felipe e pelos últimos 20 anos eu sou um grande fã do Homem-Aranha. O motivo disso, muitos de vocês já sabem. Eu era muito sozinho na minha infância, não tinha nenhum amigo e o bullying no colégio não ajudava. As coisas não eram muito fáceis, mas eu tinha minha família e o único conforto que eu tinha além deles eram os mundos que eu visitava, seja nos desenhos, filmes, jogos ou histórias em quadrinhos. É, até aí a tua história é muito parecida com a minha, com a diferença é que eu não lia quadrinhos, então eu acho que é por isso que eu não sou fã de algum herói específico nesse nível que você tem com o Homem-Aranha. Droga, eu sou uma decepção. E foi nessas histórias que eu realmente fiz um grande amigo, Peter Parker. Sim, eu sei, ele não existe, é um personagem fictício, mas acreditem ou não, com suas histórias, com suas lições, ele me ajudou bastante. Ele era, e ainda é, muito real pra mim, bem aqui no meu coração. Eu sei, pode parecer muito bobo pra você, mas eu tô sendo sincero. Não é bobo, eu compreendo perfeitamente. Muitos desses, inclusive, eu valorizei muito e estão comigo até hoje. Aonde eu quero chegar é que o Homem-Aranha foi muito necessário na minha vida. E junto com os meus pais, ele definitivamente é um dos responsáveis por moldar o meu caráter e me transformar na pessoa que eu sou hoje. Não é nenhum exagero dizer, e na verdade eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma gratidão a esse personagem. O Homem-Aranha, Peter Parker, mudou a minha vida. O Homem-Aranha, Peter Parker, salvou a minha vida. Eu tô sentindo que ele vai falar mais ou menos o que eu acabei de falar no início. Ele tá falando toda hora, dando ênfase. O Peter Parker, Homem-Aranha, mudou a minha vida. Eu imagino ali que talvez ele vai falar alguma coisa, ou algo parecido, ou exatamente o que eu falei no início. Vão tirar esse Homem-Aranha do Peter Parker por algum motivo pra deixar Miles Morales no lugar. Pra quê e por quê? Não sei se é isso, mas é o que tá parecendo que está se encaminhando. Vamos lá. Poderia continuar falando, mas honestamente eu não tenho tempo pra te explicar. E não acho que algum dia eu vou conseguir colocar em palavras a importância que esse personagem tem na minha vida. Super compreendo. Mas por enquanto, só entenda isso. Eu levo muito a sério, sim, quando o assunto é Homem-Aranha. Até porque é o assunto que eu mais amo falar sobre. E justamente por eu amar tanto, eu vou, sim, sempre exigir o melhor produto possível dele. De pessoas que têm a capacidade de entregar esse produto. Eu, como um grande fã de Homem-Aranha, vou sempre exigir a excelência, o espetacular vindo deste personagem. E eu sei, eu sei, a internet odeia isso. Mas eu acredito, sim, que podemos criticar as coisas que amamos. Claro que vocês sabem como é na internet, né? Ou você ama incondicionalmente alguma coisa e vai contra qualquer tipo de crítica, né? Sabe, você realmente lambe as bolas de alguma coisa, engasga com as bolas, glube, glube. Ou se você não é um gado cego sem nenhum tipo de senso crítico, então você automaticamente odeia aquilo com todas as suas forças. Não existe meio termo pra essa galera da internet, pessoal. Não sabe disso. Mas sim, como algumas pessoas sensatas sabem, é possível você gostar de um produto, mas ainda ter críticas sobre ele. Ainda querer que ele fosse melhor. Afinal, se é algo que você ama, é óbvio que você queira o melhor pra ele. Então, se você me ouviu até aqui, acho que você já está entendendo o título desse vídeo, certo? Estou entendendo perfeitamente. Eu precisei dessa introdução pra abrir esse ponto e também pra você me conhecer um pouco melhor. Porque você precisa, assim, não tem como. Você precisa saber pelo menos um pouquinho sobre eu antes de começarmos esse vídeo. Você precisa entender que eu não acho o Homem-Aranha um personagem maneiro, bacana, divertidinho, legal. Ele não é só isso pra mim. Ele é muito mais do que isso pra mim. Então, sim, eu vou ser muito exigente quando perceber alguma coisa que é um claro e óbvio desrespeito, desserviço ao personagem. Ah, e só pra deixar uma coisa bem clara, que não sei, vai que alguém tenta distorcer e tirar isso de contexto, tá ligado? Mas quando eu digo que eu sou um grande fã de Homem-Aranha, eu não estou me achando melhor do que você aí que só é fã dos filmes do Homem-Aranha, tá ligado? Não é este o ponto. Cada um pode ser fã do Homem-Aranha na proporção que quiser. Eu só estou falando sobre mim, particularmente. Você só é fã dos filmes do Homem-Aranha? Nunca pegou uma HQ pra ler na sua vida? Tudo bem. O que importa é que você gosta do personagem, sabe? Só. É o meu caso, Marcos. Já vou te falar logo, tá? Cara, eu não lembro de pegar nenhuma HQ ou quadrinho, né, conhecido. Pelo menos eu conhecia com essa expressão de quadrinho, né? HQ eu só fui conhecer depois, porque eu entrei na internet e tal. E eu ouvi muito esse termo e fui ver que é a mesma coisa. Mas, no meu caso, eu curto sim o Homem-Aranha, eu gosto pra caraca. Eu gostei pra caramba do Peter Parker lá do Tobey Maguire, tá ligado? Porque, na minha opinião, ele é um excelente Peter Parker, tá ligado? Homem-Aranha também, mas como o Peter Parker, ele mostrou como é a vida do personagem Peter Parker. Ou seja, é um cara ferrado com a gente, praticamente. O cara corria atrás do que ele queria, trabalhava, não era reconhecido, mesmo assim não desistia. Teve aquela parada com o avô dele, mexeu com ele, mexeu com ele, tá ligado? E, mesmo assim, o cara não se deixou levar pro lado errado. Então, mano, eu particularmente curti demais esse Homem-Aranha do Tobey Maguire. É claro que eu vi outros, como o Andrew Garfield também, que eu curti ele. Como o Homem-Aranha, no caso, também. Gostei também do Tom Holland, não vou enganar vocês. Embora muita gente critique o Tom Holland, mas eu particularmente achei ele legal. Assim, na real, eu gostei mais dele no último filme do Homem-Aranha, que apareceu uns três juntos. Mas ali naquele filme, até que ele mandou bem, tá ligado? Já vi, como eu falei no início, a animação do Homem-Aranha, quando eu passava, se não me engano, era no canal 11. Eu não lembro agora se era no 11, se era no 4, né? Enfim, era um canal de TV aberto na época que eu vi. E também gostei daquele Homem-Aranha ali, mas só que, né, nos filmes meio que conseguiu trazer a essência legal. Não que na animação não conseguiu. Então, sim, no meu caso, eu não sou um cara que é fã desde HQ até animação, até filme, até série. Não é o meu caso. Eu vi algumas animações. Eu vi o espetacular Homem-Aranha, no caso, de animação. Foi até o Gustavo também, um dos amigos que eu tenho no WhatsApp também, que me sugeriu. Eu vi, eu achei mó da hora. E fiquei muito triste, né, por ter tido só duas temporadas, tá ligado? Eu cheguei a ver aonde... Eu acho que eu vi na Disney+, mas só que lá na Disney+, parece que tá... Na segunda temporada, tá meio trocado os episódios, não sei por causa de que é isso. Ele até falou pra eu dar uma olhada no Rede Canais, que é um outro canal aí que... Outro canal não, perdão. É um site, né? Que você consegue ver coisas assim de Piratex, né? E aí ele tá na forma correta ali. Mas eu acabo quando fiz isso, mas de qualquer forma eu curti demais esse desenho. E fiquei muito chateado quando eu descobri que só tinha duas... Duas temporadas e acabou. Era aquilo ali e pronto. Foi mal. Pô, por quê? Pra quê? Por quê? Então, são as únicas coisas de Homem-Aranha que eu conheço. É o que eu vi na série animada e filmes, tá ligado? Mesmo assim, não tira o meu senso de saber aí sobre como é a importância desse personagem. Assim como pra você, no caso, você falou, né? Eu tenho certeza que não só você, mas muita gente tira o Homem-Aranha aí como um exemplo de caráter. Aqui, você tem que entender que talvez eu ou pessoas como eu tenha um pouco mais de propriedade pra falar sobre um personagem que a gente entende mais sobre. Não que você não possa dar sua opinião. Pelo amor de Deus, você pode dar sua opinião. Você pode dar sua visão do que você acha, mas esteja preparado pra discordâncias e provas de que talvez as coisas não sejam exatamente como você pensa que é. Ou como os filhos te ensinaram, sabe? Enfim, o ponto é, ninguém é melhor do que ninguém por gostar de Homem-Aranha, tá bom? Só pra deixar isso bem claro. Todo mundo tem sim o seu espaço no debate e você é sim bem-vindo pra conversar, pra debater, pra discutir. Tá bom? Então é isso. Vamos finalmente começar com a minha crítica ao filme. Vamos lá. Eu quero começar pelos pontos positivos deste filme. E tem muitos pontos positivos. Vamos começar pela animação que, honestamente, eu até acho que nem precisa falar sobre isso, porque o que eu vou dizer? O que eu vou adicionar nessa conversa, cara? É óbvio que a animação é pura perfeição. As cores, a ação, a coreografia, a movimentação, as expressões faciais. Simplesmente é uma aula de animação. Assim como o primeiro filme foi uma aula de animação. O mercado inteiro abriu o caderninho e começou a anotar, vendo o primeiro Aranha Verso. E nós temos vários filmes aí fora provando isso. Acho que eu não preciso, não preciso ficar falando sobre a animação. Só quero deixar bem claro. Ah, mas você vai falar muito sobre os pontos negativos depois e quer falar tão pouquinho sobre o positivo? Amigo, o que você quer que eu fale? É perfeito. Pronto. Perfeito. Aqui eu realmente não tenho crítica negativa nenhuma. É perfeito. Pura perfeição. Mas quero, pelo menos, destacar uma cena que aqueceu muito o meu coração. Que é a cena onde a Gwen Stacy está brigando com o pai dela, o Capitão Stacy. E no meio da briga ele pede um abraço pra filha dele. Querendo, sabe, acabar com essa briga boba e tal, sabe? E quando ela abraça ele, saem aquelas cores confortáveis. Deixando o cenário mais bonito. Que te recebe mais de braços abertos. Assim como os dois estão se abraçando. O cenário realmente, a cena, te abraça junto. E é muito... É bonito. É bonito mesmo. Muito, muito lindo. E muito fácil de se identificar com essa cena. Quem nunca teve uma discussão dessa com seus pais. E felizmente teve o privilégio de pedir desculpa. Ou ouvir uma desculpa. E abraçar seus pais. E estar tudo bem, sabe? Dito isso, vamos para a atuação vocal. Essa também que eu vou falar pouquíssimo sobre isso. Mas eu não vi o filme dublado. Eu vi o filme legendado. Pelo motivo de que eu sou mais conectado com as vozes originais. Que eu vi no filme original. E a atuação vocal está... Não tenho o que falar. Está impecável. Está maravilhosa. Está incrível. Tchau de esgambino. Daniel Clover no Miles Morales é maravilhoso. Assim, o cara é perfeito no papel. Destaque também para o Oscar Isaacs no Miguel. Porra, o cara... Nossa, o cara mandou muito bem. Confesso que eu vi a cena dublada. O Miguel é dublado pelo Felipe Maia. O Felipe Maia é um excelente dublador. Para mim, eternamente, a voz do Sam Winchester. Eu não assisto sobrenatural em inglês. Para mim, tem que ser dublado. E ele é um dos principais motivos disso. Dito isso, confesso que eu achei mais ou menos a voz dele no Miguel. Eu senti que o Oscar Isaac entregou bem mais a intensidade de algumas falas que ele tinha. Mas, novamente, eu não vi o filme todo dublado. Eu vi alguma ceninha ou outra assim pelo YouTube. Então, só comentando por alto. Mas, nos personagens, no geral, a atuação vocal original é perfeita, maravilhosa. Todas as intenções, referências são passadas perfeitamente bem. Coisa que eu também vi que a dublagem não passou muito bem em algumas partes. Algumas piadas que eu percebi, especialmente a piada lá da... Aquela mulher-aranha que é cadeirante, não passou muito bem a piada. A piada do Homem-Aranha dos anos 60 também não passou muito bem. E também mudaram o dublador do espetacular Homem-Aranha. Que é o Fabio Lucido, que é uma voz perfeita para o personagem. Eu não sei por que mudaram isso. E isso, para mim, é um grande desrespeito com os fãs da dublagem desse personagem. Provavelmente foi simplesmente falta de atenção. Não perceberam que era o mesmo personagem. Ou algo assim, né? E isso, para mim, é zoadaço. Eu realmente fiquei muito grato de não ter visto esse filme dublado primeiro. Mas, novamente, nada contra os dubladores. Desejo para todos o melhor, o mais absoluto sucesso. Que eles merecem, sim. Mas, eu sou exigente quando se trata desse personagem. E, na minha opinião, com as cenas que eu vi, os caras vacilaram. Bastante. Mas, claro. Também tem muitos momentos que eu vi também que a dublagem está ótima. Muito bem interpretado. Então, show. Mas, estou comentando por alto. Eu não tenho propriedade para falar de toda a dublagem desse filme. Porque eu não vi o filme todo dublado em português. Eu vi ele em inglês. E a atuação original é maravilhosa. Eu já tenho um problema de assistir coisas com a dublagem, com o áudio original. Eu prefiro sempre dar crédito à dublagem por pior ou melhor que esteja. É claro, quando está melhor, é óbvio. Eu sempre vou elogiar. Mas, tem vezes também que, realmente, a dublagem meio que estraga a nossa experiência, né? Com aquela obra que a gente está assistindo. Eu lembro até hoje, também, que eu vi uma série. Uma série não, um filme. Um filme que, provavelmente, é um filme de baixa renda, tá ligado? Pelo menos, eu julgo isso por causa da dublagem que estava uma bosta. A única dublagem ali dentro desse filme que estava boa era da... Eu esqueci o nome da dubladora. Provavelmente coloquei aí aparecendo. Mas, é a que dubla a Chiquinha lá do Chaves, né? E aí, dublou a Tsunade também. Enfim, a única voz que eu conhecia desse filme era dela. E era, obviamente, a melhor ali, dentre todos, tá ligado? O outro ficou muito esquisito. Ficou meio... Sei lá. Parecia que os caras estavam começando a carreira de dubladores, tá ligado? Estava muito estranho. Então, esse é o único caso que eu me lembro. Pode ter outro também. Que eu gostaria de ver aqui o dali, talvez, até... De forma... Com a voz deles mesmo, né? Um caso aí que eu queria. Mas aí a preguiça não deixa, tá ligado? De repente, se eu soubesse falar inglês, se eu entendesse inglês, era muito provavelmente que eu ia dar valor a ver filmes aí legendados. Sem a legenda, óbvio, né? Mas aí, enfim... Como no meu caso, eu prefiro ver dublado mesmo. A atuação, quero ir para um outro ponto maravilhoso deste filme. Que é a humanidade de vários personagens. Especialmente, assim, pra mim... Na verdade, pra mim, o ponto mais forte deste filme é a família Morales. E a família Stacy também. As cenas do Miles com os pais dele, as cenas da Gwen com o Capitão Stacy, são tão maravilhosas, tão fáceis de se identificar. É lindo demais, cara. Eu já falei do abraço da Gwen com o pai dela, mas gostaria de falar agora sobre a cena do brinde do Jeff Morales. Que é uma cena muito bonita, muito linda, onde ele tá brindando a comemoração, que ele vai virar um capitão. Ele fala pela minha esposa, Rio, ela é maravilhosa e tal. E ele vai lá e fala, e pro meu filho, Miles... E ele pausa, vê que o Miles não tá lá na festa dele, não está lá num momento tão importante da vida dele. Fica em silêncio e fala que é a razão de eu fazer tudo o que eu faço. Esse é um momento tão pai, assim, no geral, sabe? E realmente, eu já falei nas lives que eu participei que... Eu não chorei nessa cena, mas eu senti um quentinho subindo. Sabe aquele quentinho que sobe e aperta o seu coração, sabe? É muito bonita essa cena. Dói muito. E você também entende, porque o Mario... É, quando eu vi essa cena aí, eu não falei, eu não sei se eu falei alguma coisa, mas eu meio que senti a dor dele, tá ligado? De fato, pô, uma parada importante pra você. Mas o seu filho não tava ali pra ver, né? Eu espero que não seja assim com o meu filho quando ele crescer, mas é aquela fase, né? A fase da adolescência, né? Que pode ser boa, pode ser ruim, vai depender muito do caráter e também da personalidade dele que ele vai criar. Meu filho, que eu tô falando no caso, né? Quando ele crescer, eu espero que seja uma personalidade boa ao ponto de não desdenhar da família, né? Não que o Miles fez isso, eu não lembro agora por que ele não tá, não tava, não sei se ele tava lutando, se ele tava só pensativo em algum lugar, tem um momento que ele tá isolado mesmo, junto com a Gwen aí, conversando, enfim. Não sei, eu não lembro, eu vi, mas eu não tô lembrado de algumas coisas, não. Mas, enfim, eu meio que senti essa, meio que uma dorzinha, assim, do pai dele, mas ao mesmo tempo, uma dor misturada com amor, que ele sabe que mesmo ele não tá ali, ele saber que era por ele que ele tava fazendo aquilo dali. É, realmente, é bem pai mesmo, que é uma coisa que eu falaria mesmo, também, no lugar dele. Ele não tava lá, né? Ele tava fazendo trabalho de Homem-Aranha, e isso faz parte do trabalho de... Não só do Homem-Aranha, mas dos heróis no geral. Mas, especialmente pro Homem-Aranha, tem esse peso a mais de você sempre acabar decepcionando quem você ama pra poder fazer o certo, pra poder fazer o bem. E é uma cena triste, mas linda. As cenas do Miles-Aranha, junto com o pai dele, pra prender lá o Mancho, o vilão, né, também são muito divertidas. A química entre os dois é muito boa, é muito divertido, ver eles conversando entre eles, tá? O pai dele dando uma surtada aqui, ele assustado com a situação e tal, reclamando com o Miles-Aranha e o Miles-Aranha, tipo, tentando controlar a situação e tal, muito bom, cara. Essa cena onde o Miles-Aranha tá conversando com o pai dele, né, é muito, é muito legal, cara. Porque você vê o pai dele desabafando, falando umas coisas, porra, tão coisa de pai mesmo falar, sabe? Falando umas paradas, tipo, eu me orgulho tanto do moleque, e ele fala uns negócios tão inteligentes, mas faz umas merdas às vezes também, tá ligado? É muito bom essa... E o Miles-Aranha reagindo a isso, tá ligado? Você tenta mostrar aqui. Muito legal, cara. E o jeito que ele fala, tipo, eu só não quero que ele estrague a vida dele. Eu só não quero que ele desperdice a vida dele. Caraca, foi o que eu acabei de falar em relação ao meu filho. Pai mesmo, tão assim, de mãe também, sabe? É muito, muito, muito bonito, cara. Nossa, pra mim, esses são os momentos que o roteiro brilha, explode em pura qualidade pra mim. Então esse é outro ponto positivo maravilhoso desse filme. Outro ponto muito positivo que eu gostaria de comentar aqui rapidinho também é o Aranha Punk. Não vou mentir. Eu nunca gostei desse personagem nas histórias no geral, nas skins alternativas do jogo. Eu acho o design horroroso. Homem-Aranha com o Moicano, tá ligado? Eu acho muito feio. Acho nada a ver. E dito isso, eu adorei ele no filme. Eu achei ele muito divertido, cara. Engraçado pra caralho. Cada vez que ele abria a boca, o cinema inteiro ria e eu junto, sabe? É muito divertido esse cara, sabe? Isso que é rebelde sem causa, anarquista, é, contra o sistema, cara, sabe? É muito bom, cara. Muito engraçado, né? E também é um cara que tem um bom coração. Realmente tentou ajudar o Miles naquela hora. E depois eu falo desse... A parte que ele fala pra... Ele vê a filha do Peter, né? Tipo, essa pirralha aí é uma anarquista. Muito bom, cara. Muito engraçado, tá ligado? Realmente é um personagem muito carismático, muito maneiro. Quis falar dele rapidinho, que eu achei que ele merecia esse elogio. E pra terminar, os pontos positivos que eu tenho pra falar hoje aqui, tem os antagonistas desse filme. A começar pelo vilão, pelo mesmo, né? Que é o Mancha. Cara, o Mancha, mano. O que eles fizeram com ele foi absolutamente genial, cara. Porque a gente meio que sabia, né? Pelas coisas que vazaram, as coisas que foram ditas, de que o Mancha seria o vilão principal. E quando começa o filme, você vê as primeiras cenas do Mancha e tal. E eu vendo aquele cara absolutamente patético na cena, virei pra Sarah, minha namorada, e falei... Tá, eu acho que esse cara não vai ser o vilão principal, não, tá? Tá ligado? Não, não. Eu também, quando eu vi esse vilão aí pela primeira vez, eu também fiquei com a mesma impressão. Tipo, porra, esse daí é o vilão? Tá ligado? Pô, o cara babaca. Babaca não. Bobo, na verdade, né? Bobão. Desastrado. Mas, enfim, depois que eu entendi o poder dele, cacete, meu irmão, é uma combinação muito perigosa, né? O cara conseguir mandar qualquer coisa pra qualquer lugar e sendo desastrado, mas isso é uma combinação muito perigosa. Depois que eu fui entendendo, meu irmão, eu vi que o cara é realmente perigoso. Apesar da personalidade dele meio bobinha, né, por assim dizer. O cara era um merda, um bosta no início do filme. E eu fiquei tão feliz de estar errado que, meu amigo, o jeito que o filme virou a chave nesse personagem, ele foi de patético, bosta, piada pra, ok, agora eu tô te levando a sério. Eu amei o jeito que o filme me fez levar esse cara a sério. Isso é genial, cara. E até é uma coisa bem criativa e rara de se ver, viu? Não é todo filme que a gente vê um vilão começando como algo super patético, que o herói acaba facilmente e tal. E aí depois ele vira realmente uma ameaça, onde o herói fica com medo e respeita, sabe? Isso existe, claro, isso existe. Mas não é muito comum. A gente geralmente vê isso com o herói. O herói começa a vir um bobão, você atrapalha os cacetes, não sei o quê. E depois vira fodão no final. Isso acontecer com um vilão é bem mais raro e muito bem-vindo. É maravilhoso. Amei o jeito que o Mancha foi tratado nesse filme. E agora sobre o outro antagonista. Esse que é antagonista e não vilão, que é o Miguel O'Hara. Cara, outra situação engraçada. Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, é um Homem-Aranha que eu sempre achei bacana, legal, show, mas nunca fui grande fã, sabe? Nunca achei grandes coisas. Eu tô ligado que ele é bem popular, o pessoal ama esse cara. Mas eu nunca, tipo assim, vi o apelo. Sempre gostei mais de, sei lá, um Homem-Aranha no ar da vida do que do Homem-Aranha 99. Se bem que pra falar a verdade, qualquer Homem-Aranha que não é Peter Parker, eu já fico meio... Bacana, legal, maneirinho. Aí eu vejo o Peter... Ai meu Deus, Peter Parker! Aí eu vejo outro Homem-Aranha que não é o Peter Parker... Ah, bacana, legal, maneirinho, divertido, divertido. Tá legal? É uma coisa minha, né? Fazer o quê? Vocês têm que lembrar que Homem-Aranha é o título. Mas quem é que faz o Homem-Aranha ser tão especial pra mim é o Peter. Não tem conversa, não tem discussão. É Peter Parker, tá legal? Homem-Aranha é só o título. Dito isto, eu amei o Miguel. Miguel, pra mim, foi o melhor personagem do filme. Maravilhoso! Completamente compreensível os pontos dele, a preocupação dele, a dor dele, a motivação dele. Sabe, o design dele já passa realmente uma imponência. Porque, vamos lá, o Miguel normalmente não é um cara fortão, bombado e tal. E esse aqui tava realmente o chad da academia, né? Estona D'Arc. E tava claramente bem mais fortão fisicamente que os outros Homem-Aranha. Mas imponente fisicamente. O que, na minha opinião, é uma ferramenta narrativa, visual, pra te contar o quanto ele leva a sério esse trabalho. E isso reflete no físico dele. Ele claramente não é um Homem-Aranha desleixado. Claramente tá em forma. Claramente tá preparado pras ameaças que ele enfrenta. E isso é muito legal, cara. Maravilhoso. Tudo como foi construído em volta dele, sabe? Gosto também, o jeito que é deixado muito claro como ele é uma boa pessoa. Ele é um cara bom. Há um momento do filme onde ele começa a falar muita coisa horrível pro Miles. Muita coisa cruel. Muita coisa, nossa, que faz você se sentir mal escutando isso. Sabe, o seu lugar não é aqui. E que não sei o que. A culpa é sua. O Peter morreu por sua culpa. É umas coisas, tipo, caralho. Realmente dói você escutar essas coisas tão cruéis que ele tá falando pro Miles. Só que você, ao mesmo tempo, você entende que ele não queria falar essas coisas pra ele. Ele não queria que chegasse nesse ponto. Mas ele tava tão desesperado pra impedir o Miles que ele chegou a apelar pra isso. Você vê no começo do filme onde ele não quer levar a Gwen pra dimensão lá dos aranjos porque ela é um risco em potencial. Porque ela conhece o Miles e, né, isso pode deixar ela bem parcial na situação. Mas mesmo assim, quando ele vê a situação dela, ele não consegue e acaba deixando ela vir junto. Então é muito legal essas claras coisas que eles colocaram pra mostrar que, sim, ele é uma boa pessoa. Ele tem um bom coração e tem boas intenções. Mas os métodos que são o problema. Excelente antagonista. Excelente o jeito que animaram ele também. Cara, os momentos que ele começa a correr assim, em quatro patas, subindo com garra e tal. É muito maneiro, cara. Nossa senhora. Então é, Miguel, pra mim, o melhor personagem do filme. Maravilhoso antagonista. Excelente. E olha, cara, tem mais coisas positivas, sim, pra falar sobre esse filme. Só que eu tô tentando não fazer esse vídeo ficar eterno, infinito, em tempo de duração. O que já vai ser difícil pra cacete. Então, você quer me ouvir falar mais coisas positivas desse filme? Me procura por aí, no Instagram, nas minhas lives. Nós podemos conversar mais sobre outras coisas que eu gostei, tá bom? Neste vídeo aqui, eu prefiro encerrar agora os pontos positivos. E acredita. Tá bom. Eu só queria poder falar desse filme, falar bem desse filme pra sempre. E é isso. Igual foi o primeiro filme. Pra mim, o primeiro filme é basicamente perfeição. Você vai me ouvir falando... Acho que nada ruim desse filme, do primeiro filme, no caso, né? E como eu disse, eu gostei do Aranha Verso 2. Esses pontos positivos que eu acabei de citar aqui agora, todos eles, são grande parte do motivo de eu chegar e falar que este é um filme bom. Esse filme é bom. Em vários momentos, o roteiro é ótimo. A animação é pura perfeição. Eu nem cheguei a falar de trilha sonora, porque eu não sou o cara... Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra falar de trilha sonora, tá legal? Mas a trilha sonora é ótima, sim. Então é. O filme é bom. Vale a pena ir ver no cinema. Vale a pena reassistir. E dito isso, é a maior decepção do meu ano. Por quê? Por que será? Vamos então aos pontos negativos deste filme. Eu fui para este filme com três medos em mente. Eu até falei com meus amigos, falei com a minha namorada, que eu tinha certeza que esse filme ia ser bom. Se é a mesma equipe que trabalhou no primeiro filme, se é o mesmo diretor, se é a mesma galera, o filme vai ser bom. Com certeza. Vai ser bom. Mas eu tenho três grandes medos, que eu tenho muito medo de se realizarem. E os três se realizaram. Então vamos lá. Quais? O meu primeiro medo. Peter Parker não é relevante. Sabe aquele famoso papinho? Ai, não é sobre você, Peter. Ai, não é sobre ele. Você me desculpa, cara, mas sempre vai ser sobre ele. Sem Peter Parker não existe nada disso. Sem Peter Parker não existe Aranha Verso. Sem Peter Parker não existe Miles Morales. Eu vou até além, cara. Sem Peter Parker não existe UCM e não existe Marvel. Porque o Peter Parker já salvou a Marvel da falência várias vezes. Então, meu parceiro, um pouco de gratidão e respeito ao personagem, num filme que tá levando o nome dele, o título dele, sim, cara, é muito necessário. Você pode discordar de mim, porque pra você Peter Parker não é tão importante assim, ou tá ultrapassado e a nova era agora é Miles, sei lá. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, tá ligado? Mas o ponto é, eu não tenho como concordar de que o filme não tem que respeitar o legado do Peter. Respeitar quem é o Homem-Aranha original. E entender a importância que ele tem. E entenda, cara, eu não tô falando do Peter ser protagonista. Não, o filme é do Miles. Sem problema, o Miles é o protagonista. Beleza, tudo bem. Mas no primeiro filme, Miles também era protagonista. E o Peter lá é muito importante também. Ele é respeitado naquele filme. E sim, num filme onde nós temos um Peter barrigudo, desesperançoso com a vida, triste, basicamente um fracassado. Apesar desses pontos, o personagem do Peter é completamente respeitado. Nós temos um arco maravilhoso pra ele. Isso não é de respeitar o personagem. Isso é respeitar o personagem. Ele é relevante pra trama. Não é o caso deste filme. Muito pelo contrário. E eu vou tocar mais nesse ponto. No segundo filme, ele foi reduzido a babá, né? Da própria filha. É claro que, né? Pô, eu tô sendo o babá do meu filho hoje. Tá ligado? Mas, porra, é o Homem-Aranha, bicho. Tudo bem, como ele falou. Miles Morales é o filme dele e tal. Mas, mano, eu tenho que falar uma parada. Por que que tem que ser o Miles Morales do mesmo universo do Peter Parker? E é aquela parada que eu falo de novo. Por que que ele tem que ficar no lugar do Peter Parker? Tá ligado? O que é o que tá aparecendo que está se encaminhando. Parece que estão querendo botar Miles Morales no lugar do Peter Parker. Eu, particularmente, não concordo com isso. Tem um multiverso, como foi mostrado, inclusive, no próprio filme do Aranha Verso? Tem, claro. E todo mundo sabe. Eu acho ele maneiro se ele tivesse o próprio universo dele com a história dele sem precisar sobrepor a história do Homem-Aranha Peter Parker, que todo mundo conhece. E eu, que não sou um assíduo fã, desde quadrinhos, desde muita coisa do Homem-Aranha, sou fã também do cara, tá ligado? É claro, não fã, tipo, caraca, vou dormir com o pijama do Homem-Aranha e não sei o que não. Não esse tipo de fã, mas eu gosto da caraca do personagem. Até eu, que não entendo muito, eu, particularmente, não achei legal isso, tá ligado? Se é que, de fato, estão querendo fazer isso, não sei. Como eu falei pra vocês, eu não tô tão dentro desse assunto. Mas, pelo pouco que eu ouvi, parece que é isso que vai acontecer. Ou já está acontecendo. Porque, de fato, o Homem-Aranha, no segundo Aranha Verso, ele realmente ficou super irrelevante. Parecia como um alívio cômico só. Tá ligado? Ponto ainda. Só queria abrir esse fato de que é que Peter Parker não é importante e nem relevante neste filme. Você remove o Peter B. Parker e o filme segue em frente. Não precisa de Peter B. Parker nesse filme. Você tira ele e tá tudo certo. Bota no lugar dele aí o Porco-Aranha, tá ligado? Sei lá, mano. Qualquer outro Homem-Aranha aleatório, qualquer pessoa-aranha aleatória que, pronto, já substitui. Perfeito, tá ligado? Não faz diferença. Qualquer um podia estar no lugar dele e o filme seguir da mesma maneira. Cara, inclusive, tem literalmente uma cena onde mandam ele calar a boca numa situação séria. Numa situação onde não era pra ficar zoando. E, gente, qualquer um que conhece Peter Parker sabe, sim. Ele zoa, ele brinca, ele traz um espírito leve pra situação. Mas quando a coisa tá séria, quando a merda bate no ventilador, ele sabe levar a sério a coisa. Ele sabe conversar com você sério na situação. Ainda mais quando inclui alguém que ele gosta, alguém que ele ama. Tipo Miles. Então, ele fica, tipo, assim, olha só, olha só, um paizão. E é isso que ele, essa é a minha personalidade. Paizão. E alguém vai lá e manda ele calar a boca. Dá pra parar de falar, por favor? Tipo, e ele cala a boca? Desculpa, cara. Isso é um belo de um tapa na cara de qualquer fã do Homem-Aranha, do Peter Parker. Isso é foda de aceitar, viu, cara? Mas ok, tudo bem. Eu vou te pedir pra você guardar qualquer discordância que você tenha comigo. Guarda, por enquanto, tá bom? Deixa guardadinho no bolso. Já, já você tira e a gente conversa, tá bom? Então, deixa isso guardado por enquanto, que eu vou voltar nisso, beleza? Vamos então para o meu segundo grande medo. Qual? Cara, eu não sei qual é a sua ideologia. Não sei se você é de esquerda, de direita, de centro, de caralho, é quatro. Honestamente, eu não ligo. Qualquer um é bem-vindo pra conversar. Qualquer um é bem-vindo no debate. Contando que não seja um babaca, né, óbvio. Eu digo a mesma coisa, mas infelizmente, sempre quando eu falo que podem vir nos comentários falar, comentar, discutir de forma construtiva, sempre tem um ou outro que vem fazendo comentários desnecessários, só porque talvez as minhas opiniões sejam um pouquinho mais pra direita do que pra esquerda, ou talvez um pouco de centro também, não sei, tá ligado? Eu, particularmente, não entendo muito de ideologia esquerda, direita e centro. Eu, particularmente, não me identifico com nenhum desses, tá ligado? Porque, embora pode ser que alguma coisa minha penda um pouco mais pro lado direito e talvez até, quem sabe, vai que alguma outra coisa que eu pense vai um pouquinho mais pra esquerda, eu não vou falar que, ah, eu sou disso, eu sou daquilo. Eu não tenho isso comigo, eu não apoio nenhum dos dois lados. Pra mim, os dois lados são errados nas opiniões exacerbadas muitas das vezes, porque se você fala um ai contra a direita, vem em peso uma galerinha da direita pra falar merda, se você fala um ai que você discorde da esquerda, vem uma galerinha da esquerda também que discorde de você e são pessoas que não parecem ter mais de dois neurônios. Você fala uma coisa clara, como foi o último vídeo também que eu falei sobre, é, o último vídeo, melhor dizendo, que eu reagi até do Wagner também, era trascômico e tal. Eu sei que tem gente que não gosta dele e tal, mas tem muita opinião dele que, porra, bate com a minha, eu não sei se ele se identifica como alguém de direita, sei lá, dane se ele se identifica também, não interessa pra mim, mas as opiniões dele bate com as minhas e pronto. Vem uma galera falando, não, porque é, você é homofóbico e não sei o que e tal, e é, não, é um cristão, mas é sempre um cristão, enfim, é sempre um palhaço ou uma palhaça que vem pra falar besteira, tá ali, essa parada de lados é uma merda sempre, amor. Obviamente, contanto que não seja um maluco extremista do cacete, então não me interessa qual é a sua ideologia. Eu tenho um grande privilégio de ter amigos de esquerda e amigos de direita, onde eu posso concordar e discordar de muitos pontos dos dois. É um privilégio poder conversar e ter a paz de discordar com amigos meus e saber que tá tudo bem. Essa é a sua visão, não é a minha. É isso. Show. Bacana. Mas, cara, independente da sua visão política, seja o que for, cara, desculpa, eu não tenho como aceitar ideologia doentia. E pra mim, ideologia doentia é você colocar uma mulher grávida indo enfrentar o crime. E este era o meu segundo maior medo, colocar ideologia doentia num filme maravilhoso. E meu amigo, desculpa, não existe argumento que você possa me trazer pra defender o que eu vi nesse filme. Uma super heroína grávida indo combater o crime é um dos atos mais insanos e perturbadores que eu já vi na minha vida. Especialmente quando essa heroína supostamente era pra se chamar de mulher aranha e seguir o legado do homem aranha, sabe? Onde o legado é com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E você vai lá e se torna o maior exemplo, a maior definição de irresponsabilidade possível. Que? Gente, vocês compreendem isso? Rapaz, até o homem aranha no seu auge, ele mesmo tendo sentido aranha, tal, reflexo ultra rápido, até ele leva porrada. Imagina essa mulher tomando porrada e estando grávida, meu irmão. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não percebi que... Cara, eu sou muito... Meu Deus do céu, eu sou muito desligado. Mas na época que eu vi esse filme aqui, eu não percebi que ela tava grávida. Eu vi que ela tava protuberante ali na barriga, mas não me passou pela cabeça tipo, ah, ela tá grávida, tá ligado? Não, passou batido. E passou, tá ligado? Agora, mano... Caraca, mano. É, realmente, é o cúmulo da responsabilidade mesmo. O que impede ela estar eventualmente numa situação onde um vilão forte vai meter um socão na barriga dela e estourar o bebê dentro dela, tá ligado? Vocês acham mesmo que um vilão poderosíssimo, que muitas vezes acerta o Homem-Aranha, né? Não vai acertar ela. Vocês acham que um vilão psicopata, louco, doente... Sei lá, carnificina, mano. Pronto. Que é um vilão muito mais forte, muito mais rápido e sem moralidade nenhuma. Não seria um perigo pra ela enfrentar, por exemplo. Cara, me desculpa, cara. Isso é muito perturbador pra sequer conceber essa possibilidade. É inacreditavelmente nojento, doentio e perturbador como eles colocaram isso no filme. E colocaram isso como um exemplo, tá? Porque a única pessoa que questiona isso, que é a Gwen, ela pergunta... Você tá grávida, né? E ela responde... É, tô, não sei o que você notou. Só que ela questiona e inaltece isso. Porque ela vai lá e fala... Ah, você me adota? Tipo... Hã? Em que mundo isso poderia ser aceitado? Eu me pergunto, tá ligado? Vocês conhecem algum lugar onde uma mulher soldado, grávida... Eu tinha esquecido que a Gwen ia perguntar isso pra ela. Mas, mano, passou despercebido pra mim. Na moral, vou ser sincero com vocês. Passou despercebido. Na moral. Provavelmente eu não consegui entender essa parte porque eu tinha que dar atenção ao chat. Então a culpa é do chat. Vai pra guerra? Algum lugar onde uma policial grávida vai pra uma operação de risco? Vocês conhecem algum lugar onde isso acontece? Que eu pessoalmente não conheço. Por favor, me eduquem. Me expliquem. Ah, na verdade, Marcos, nesse país aqui isso aqui é normal, não sei o quê. Eu não conheço nenhuma situação onde é aceito por qualquer ser humano de sanidade... Ah, como é que é? Sim, tem confirmação de uma mulher, de uma policial mulher que isso não é permitido. É, pô, né? Normal onde... Ah, não, tudo bem. Você pode ir lá arriscar a sua vida e é do bebê junto, tá tranquilo. Não, cara, desculpa, eu sinto muito. Ela arriscar a vida dela? Tamo junto, beleza, é isso aí. Mulher aranha foda, heroína, é isso aí. Mas grávida, desculpa, cara, mas a vida não é só mais sua. Tem outra vida dentro de você. Não é assim que funciona. Não é nem tipo assim, ah, primeira semana grávida, primeiro mês grávida. Não é isso, ela tá com barrigão, cara. Já tem vários meses que aquele bebê tá dentro dela. Então, sim, cara, isso é horrível. Ah, e só pra me adiantar aqui também, porque tem uma galerinha aí que adora meter o seguinte argumento, né? Ah, tá reclamando da grávida aranha, mas não critica o Peter, arriscando a vida da filha dele. Ah, eu critico sim. Critico pra caralho, como eu vou criticar agora. Peter Parker ficar trazendo a filha dele pra situação de risco de vida é literalmente assassinato de personagem. É literalmente você matar quem Peter Parker é e substituir com um estranho que tá se chamando de Peter Parker, que diz que é o Homem-Aranha. Então, sim, esse é outro grande ponto que me incomodou pra caralho no Peter nesse filme. Ele é tão podre quanto a grávida aranha, que arrisca a vida do bebê. Os dois são péssimos nesse ponto. Caraca, mano. E sabe o que é foda? Mano, isso seria tão facilmente resolvido. Mano, qualquer jegue poderia escrever um roteiro melhor do que isso. E sério, vocês aí do grupinho do... Ah, faz melhor então. Beleza, eu faço melhor agora. Vamos lá. A mulher aranha está grávida. Isso quer dizer que ela precisa parar de combater o crime? Afinal, pra um herói, pra uma heroína, é muito difícil não combater o crime. Ah, e vai matar ele por dentro, tá ligado? Ok. Ela pode continuar ajudando. Pode ajudar, de repente, como uma oráculo do Batman. Sabe? Aquela pessoa que fica lá no computador, vendo várias informações, liderando, guiando os homens-aranhas, sabe? Dando um suporte muito bom e muito útil. Ela poderia perfeitamente ser essa pessoa. Mas não. Quer colocar a mulher grávida pra dar porrada em vilão. Pra ir pra luta física mesmo. Botar ela e o bebê em risco. Quer botar isso aí no filme. E eu não acho que isso é por acaso. Pra mim, isso cheira muito a ideologia de gente doente. Mesma coisa com o Peter. Porque, tipo assim, o Peter está com a filha dele lá na Sociedade Aranha. Ali, tudo bem. Não me entendo errado, gente. Não estou falando disso. Não tem o menor problema em levar a filha dele pra Sociedade Aranha. Porra, na verdade, aquele provavelmente é o lugar mais seguro do universo pra filha dele. Exatamente. E naquele momento que eles estavam perseguindo o Miles e tal, também acho de boa, sabe? É óbvio que o Miles não ia fazer nada pra machucar a filha do Peter, tá ligado? Então, assim, ali, a vida da filha dele não está em risco em nenhum momento. O problema, o que fode com todo o personagem do Peter, é logo quando ele volta pra dimensão dele e a Mary Jane fala Você levou nossa filha pra outra luta? E aí você pensa Outra luta. Porra essa? Outra luta? Então, peraí. Então não foi só ali na dimensão da Sociedade Aranha. Não foi só isso. Ele leva pra lutas. Com vilões, você tá falando. Perigo real. Loucos, psicopatas, que poderiam matar o bebê dele. E na verdade, mostrando pra vilões que ele tem uma filha, aonde que qualquer Peter Parker, minimamente, bem inscrito e bem representado, faria isso. Me explica, meu parceiro. É igual o Gavião Arqueiro, mano. Eu só fui descobrir, eu acho que todos só foram descobrir que ele tem uma família depois lá de... Foi qual que apareceu a família dele? Cara, nas histórias onde tem a filha do Homem-Aranha, a garota-aranha, né? Já é um parto pro Peter deixar ela ser heroína. É depois de muita conversa, muito desenvolvimento, ela provar que ela consegue se cuidar. Ela provar que ela precisa ser uma heroína igual ele também, sabe? E ele ajudar muito, ele treinar ela muito, sabe? Com desenvolvimento. E aqui você tá dizendo que ele arrisca a vida da filha dele bebezinha? Oi? Hã? Cara, aonde que isso é minimamente aceitável? Ah, Marcos. Mas você não tem como saber se eram lutas arriscadas. Caso você esteja duvidando de que ele levava, sim, a filha dele pra situações de risco de vida... Bom, o final do filme basicamente te refuta. Prova isso. Ele está levando a filha dele... Ainda mete essa de não conta pra mamãe não, hein? E tá levando a filha dele pra uma situação onde tem, sim, um vilão, que é o Mancha, bufado, que vai ser um risco pra todo o universo, multiverso, e tá levando a filha dele. Aonde que isso é aceitável? Irmão? Não, não. Só não. Desculpa, não. Por este motivo, Peter B. Parker e a Grávida Aranha são duas pessoas horríveis e completamente irresponsáveis com a vida dos filhos deles. Isso não tem como ser mais anti-Homem-Aranha do que isso, cara. Não dá. Não tem como aceitar isso, mano. Eu sinto muito. Não tem como aceitar. Então, pronto. Este era o meu segundo medo. E vamos, então, ao meu terceiro medo indo para este filme. Qual é que é? Miles Morales, protagonista de Shonen. Sabe? Aquele protagonista de Shonen que tira o poder da amizade do cu, que tira o poder do roteiro do cu e, sem o menor sentido, sem a menor explicação, vence uma luta que não deveria vencer. Sabe? Aqueles animes bem Shonenzão genérico mesmo. Roteiro bem fraco. Tá ligado? E é. É o que acontece. Nós temos uma cena onde, meu amigo, é difícil não ir, cara. Parece paródia, parece comédia. Onde você tem todo o multiverso aranha perseguindo Miles e ele consegue fugir de todo mundo. E ele consegue... Ah, Marcos, mas ele não estava lutando com todo mundo. Ele estava fugindo. Pô, mesmo assim, né? Todo respeito. Foda-se com F maiúsculo. Você está me dizendo que um homem-aranha, Miles, né, no caso, tem agilidade e velocidade e inteligência o suficiente pra esquivar de centenas de homens-aranha? Não, cara, desculpa. Você concordar com isso, você passar pano pra isso, é você basicamente gritar no meu ouvido dizendo, eu sou um puta fanboy do Miles e não interessa se é super mal escrito, super forçado, eu vou engasgar com as bolas do filme só pra passar pano pra essa cena. Não tem outra explicação. É o mais puro roteiro forçado, o mais puro plot armor que você pode chegar. Não faz sentido nenhum. Mas eu digo até mais, eu posso até fazer um vídeo depois analisando essa cena frame a frame pra te mostrar o quanto isso não faz sentido. É sério. Todas aquelas pessoas-aranhas ali, todos aqueles homens-aranhas, todos aqueles Peter Parkes ali, são feitos de otário pelo Miles, todos são completamente patéticos, incompetentes, bando de merdão, só pra poder enaltecer Miles, o escolhido, que nasceu com o cu virado pra lua. E desculpa, cara, isso é muito nojento, é muito nojento humilhar todo o Aranhaverso pra enaltecer o Miles, tá ligado? Mano, se fosse tipo assim, só o Miguel perseguindo o Miles, aí tudo bem, aí beleza, eu posso aceitar de que o Miguel é mais forte e mais resistente, mas o Miles é mais rápido, é mais ágil e tal, beleza, e aí com isso ele conseguiria ficar esquivando do Miguel por um bom tempo, beleza. Agora, tudo aquilo de Homem-Aranha, não, cara, não dá, desculpa, eu não vou nem me estender muito aqui porque eu acho que é melhor fazer um vídeo sobre isso mesmo, tá ligado? Mas não dá. Qualquer pessoa com... Cara, eu também achei muito zoado essa parte, tá ligado? Embora assim, a cena de perseguição foi legalzinha, pô, foi legal pra caraca, eu não vou enganar pra vocês que a cena de perseguição ao Miles foi legal, mas depois que você para pra pensar e fala, peraí, tá, ok, a cena foi legal, foi legal, mas são centenas de Homem-Aranha contra um, literalmente todo mundo com poderes ali, tipo de aranha, mas uns ali mais inteligentes, outros mais versáteis, outros mais ágeis, outros mais fortes, o Miguel Ara é um exemplo disso, que ele é o mais forte até, pelo que eu ouvi dizer, tá ligado? Ele é bem versátil também, tá ligado? E bota um moleque que ele mal aprendeu a usar os poderes, ainda, tá ligado? Ele sabe que tem, mas mal sabe usar, contra centenas de milhares de talvez milhões de Homem-Aranhas ultra mega experientes, tomando uma sova de um adolescente que aprendeu os poderes agora. Depois que você coloca com essa perspectiva, se torna realmente ridículo. Nimo senso crítico, vai olhar pra essa cena e vai pensar, ok, isso é uma merda, a coreografia é boa, a animação é boa, maravilhosa, maravilhosa, faz sentido? Nenhum. Não, e fica mais sem sentido ainda, quando você lembra de que no próprio filme não faz sentido, porque, se eu não me engano, é dito que o Miles é Homem-Aranha faz o quê? Um aninho e dois meses. Por aí. Um aninho-chinho, aninho-chinho, um, um aninho-chinho, que ele tem experiência em ser Homem-Aranha, versus o multiverso de... Caso alguém queira corrigir, parceiro, ele podia ser um Homem-Aranha há 20 anos, que mesmo assim, não faria o menor sentido ele escapar disso tudo. Meio que tá na frente aqui, mas... Tem centenas de pessoas-aranhas, que é dito no filme que são a elite, os melhores, anos de experiência, com certeza. E nenhum deles consegue pegar um molequinho de um ano de experiência. Ô meu parceiro, mano, com todo respeito, não fode. É sério, não fode. Essa cena é pra chamar você aí, que é fã de Homem-Aranha, ou você aí, que é a plateia assistindo o filme, de otário, de idiota. É o filme te falando, porque no próprio filme já estabelece que é uma sociedade elite dos melhores Homens-Aranha, né? E o Miles tem pouco tempo de experiência. E mesmo assim, ele faz todos de otário. Ele faz todos parecerem um bando de merdão. Então, cara, não tem como. O filme está, literalmente, te chamando de idiota, se você aceita essa cena. E não tem outra coisa. Não tem outra coisa que dá pra dizer. Você quer uma boa analogia? Vamos lá. Você que gosta de anime, pensa em Dragon Ball Z. Acho que Dragon Ball Z é um bom exemplo, que é um anime bem famoso. Quase todo mundo conhece. Então, eu quero que você pense no Gohan da saga Frieza, ok? Com aquele nível de experiência no multiverso DBZ. Onde nós temos centenas de Gokus, centenas de Veditas e centenas de Gohans. E esse Gohan da saga Frieza faz todo mundo de otário. Faz todo mundo de merdão. Não tem como. Deixa o geral pra trás. Ai, mas ele não venceu ninguém. Mas ele escapou de todos eles. Isso faz sentido pra você? Nem um pouco. Não, né? Nenhum sentido. É literalmente a mesma coisa nesse filme. Então é, acho que já falei o suficiente sobre como essa cena não faz sentido. E sabe o que é pior? Sabe o que me deixa maluco? É o quão fácil isso seria resolvido. O quão fácil. E novamente, vai lá pra aquela galerinha do... Ah é? Faz melhor. Então, beleza. Eu faço melhor e faço agora. Vamos lá. O que me leva pra um outro enorme ponto negativo do filme. E uma grande decepção. Que é o seguinte. Todo o multiverso aranha. Todo o aranha-verso. E bota aranha entre muitas aspas. Na verdade, é propaganda enganosa. Esse aqui, na verdade, é o NPC-verso. Onde nenhum aranha tem personalidade, caráter, pra questionar a situação. E ficar do lado do Miles. Essa é a forma que você resolveria a situação. Botar vários homens-aranhas do lado do Miles. Não todos. Mas você separa o time. Bota uma discussão entre eles. E faz uma guerra civil entre homens-aranhas. Enquanto eles protegem o Miles, pra ele poder fugir. Em primeiro lugar. Não só ia fazer total sentido, pra o Miles conseguir ter capacidade de escapar. Porque agora teriam vários homens-aranhas ajudando ele, cobrindo ele. Mas também, seria maneiro pra caralho. Pensa em centenas de homens-aranhas lutando, brigando os cacete. Enquanto eles protegem o Miles dos outros homens-aranhas. Porra, ia ser maneiro pra caralho. Ia ser maneiro mesmo. Sem mais... Mano, pensa, sei lá, no Tiranossauro Rex-aranha, perseguindo o Miles. Mas chega lá o Aranha-Hook e protege o Miles, do T-Rex. Caralho. E por aí vai. O caos que isso podia ser, tá ligado? Enfim. Então é. Isso seria um bilhão de vezes melhor e mais bem escrito do que a merda que a gente viu no filme. Essa seria definitivamente a melhor solução. Mas não. Nós queremos botar o Miles pra ser... O escolhido. O herói da profecia. Escolhido pelos deuses. Com o cu virado pra lua. Essa é a intenção do filme. E nessa intenção do filme, eles conseguiram, né, deixar o Miles como um merdão. Bem menos interessante. Bem menos maneiro. Porque agora eu sei que o que ele tá fazendo ali não é por mérito dele. Não é por esforço dele. É por roteiro. É por plot armor. E aí o personagem que é maneiro, que é legal, que é o Miles, vira super desinteressante. Vira super sem graça. Que olha só, tá recebendo a ajudinha do roteiro. Mas chega a te falar sobre isso. Eu quero agora focar no NPC-verso. Que é o fato de que nenhum Homem-Aranha ali tem personalidade ou sequer alma. Vamos lá. Honestamente, eu acho que isso é... Não é a pior coisa, porque eu acho que nada é pior do que a Grave da Aranha e o Peter arriscando a vida da filha dele, tá ligado? Nada é mais ofensivo do que isso. Mas isso aqui certamente se esforça muito pra ser... Pra tentar ser a pior coisa do filme. Vamos lá. Você tá me dizendo que é um multiverso de Homens-Aranha, de Pessoas-Aranhas, de Peter Parker, que tem vários lá, né? E nenhum deles fica do lado do Miles. Que todos eles estão dispostos a sacrificar uma vida por outra. Estão dispostos a negociar vidas. O quê? E agora eu sei que muitos vão trazer um argumento que até eu pensei sobre isso também. Que é o seguinte. Ah, mas se o Miles salvar o pai dele, o universo vai ser destruído. É óbvio que os Homens-Aranhas vão proteger a maior parte das vidas, não é? Não, não é, cara. Porque você tá assumindo que o próximo filme, né? Vai ter bolas pra se segurar nisso que eles estabeleceram. De que no próximo filme, o Miles vai ter que deixar o pai dele morrer pra salvar todo o universo. E a gente sabe que não é isso que vai acontecer, cara. A gente sabe, sim, que no próximo filme, o que vai acontecer é que o Miles vai salvar o pai dele e vai salvar todo mundo. Ou, sei lá, a equipe-aranha vai salvar o pai do Miles e vai salvar todo mundo. Qualquer um sabe disso, não vai ser final trágico. Mano, a gente sabe que o final vai ser, sim, um final onde a galera vai dizer. Oh, olha só, o Miles tava certo. Ele fez o que nenhum Homem-Aranha fez. Ele fez o que nenhum Peter Parker fez. Ele estava certo. Miguel estava errado. Dava pra salvar todo mundo. Coisa que qualquer Peter Parker normal, bem escrito, consistente, teria feito. Então, a gente sabe que é isso que vai acontecer. O Miles tá certo, dá pra salvar todo mundo. Ou seja, não é uma certeza de que todo o universo vai ser destruído se você salvar a pessoa que você ama. Não é uma certeza. É uma possibilidade. E nenhum Homem-Aranha bem escrito e consistente sacrificaria outra vida por uma possibilidade. Ok? Isso é fato. Mano, tem literalmente uma cena que tá até viralizando por aí na internet do jogo Homem-Aranha Edge of Time, onde Peter Parker e o Miguel O'Hara estão discutindo sobre justamente o que é importante. Peter quer salvar a Mary Jane e o Miguel fala que não, não temos tempo pra isso, tem que focar no que é importante, salvar a maioria das pessoas. E o Peter vira pro Miguel e fala, o que é importante é não ficar parado enquanto alguém sofre ou morre porque você não fez nada. Se você não entende isso, então você não entendeu a primeira coisa sobre o que é ser o Homem-Aranha. Isso é um Peter Parker de verdade. Isso é um Peter Parker bem escrito. E eu te garanto que a maioria dos Peter Parkers aí fora, seja em HQ, filme, seja o que for, teria essa mesma opinião. Essa mesma reação. Ignorar que é exatamente assim. Que o Peter Parker Homem-Aranha iria agir e que o multiverso de Peters iriam agir, iriam sim ficar do lado do Miles. E ignorar isso é você cuspir em tudo que é o Homem-Aranha. E isso é indiscutível. Você tá cuspindo na memória desse personagem, no que ele significa, ok? Está estabelecido de que é assim que Peter Parker age? Ah, não, calma, calma. Já sei o que muitos vão trazer nessa situação. Ah, Marcos, mas o Peter Parker do PS4 sacrifica a Tia May pra toda a cidade viver. Se você jogou o jogo, você deveria saber que essa é uma péssima comparação. E eu vou te explicar por quê. Uma coisa era aquela situação onde a Tia May estava literalmente a segundos de morrer nos braços dele. Ele não tinha tempo nenhum pra pensar em outra solução. Era literalmente, escolhe, ou vai morrer todo mundo ou vai morrer só sua tia, tá ligado? Nesse momento, aí tudo bem. Aí ele escolheria sim sacrificar alguém que ele ama pra fazer o certo, igual ele fez. Com muita dificuldade. Vale lembrar, quase, quase salvando só ela. Ele chegou, ele chegou muito perto de salvar só ela. E isso é muito claro na cena. Ignorar isso é ser completamente desonesto com a realidade, com a verdade de quem é Peter Parker. Ele quase salvar ela, mas ele decide fazer a coisa certa. E essa era uma situação onde não tinha tempo pra pensar, ou não tinha outra solução. Era escolhe um ou escolhe outro. Ela estava a segundos de morrer. Não é a mesma coisa que a situação do Aranha Averso. Na situação do Aranha Averso, mano, nós temos um exército de homens aranhas, de pessoas aranhas, de Peter Parkers. E se são vários Peter Parkers, é mais do que padrão de você presumir de que a maioria ali são pessoas geniais, gênios absurdos, muito inteligentes. Ou pelo menos vários são, com certeza. E que poderiam parar, conversar, dialogar e chegar numa solução específica pra situação do Miles. Então, simples, eles têm tempo, sim, pra chegar numa solução. Eles têm tempo, sim, pra discordar do Miguel, questionar o Miguel e falar, cara, isso não tá certo. Nós até podemos não conseguir. Nós sabemos que o Homem-Aranha nem sempre consegue salvar todo mundo. Mas o Homem-Aranha sempre vai tentar salvar todo mundo. E isso é indiscutível. Novamente, você ignorar que o Homem-Aranha vai sempre, sempre, tentar, tentar salvar todo mundo é você cuspir em quem o personagem é. Então é péssima comparação, situações completamente diferentes, urgências completamente diferentes. Pronto, está estabelecido de que qualquer Peter Parker bem escrito, normal, igual vários ali deveriam ser, né, jamais agiriam assim. Tá estabelecido? Então pronto. Agora, eu quero trazer uma teoria que eu via muito gringo trazendo, né, e que, cara, se fosse verdade, essa minha crítica não existiria. Faria todo sentido pra mim. Que é a seguinte teoria, e sim, teoria. Mas vamos lá. A teoria é de que, ah, na verdade, o Miguel escolheu estrategicamente só Homens-Aranhas que concordam com ele. Homens-Aranhas fáceis de manipular. Homens-Aranhas que não iriam se rebelar contra ele, não iriam questionar ele, sabe? E se fosse isso mesmo, se o filme tivesse, em algum momento, dado a entender isso, aí tudo bem. Aí muda tudo, tá ligado? Aí essa minha crítica não existe. Eu não veria problema nenhum nisso. Mas isso é apenas uma teoria. Isso não é confirmado no filme, nem dado a entender isso, em nenhum momento. O que é dado a entender, sim, é que eles pegaram os melhores Homens-Aranhas, a Elite, né, a Elite, que não consegue nem pegar o Miles ali, de um ano de experiência, né? Pegaram os melhores Homens-Aranhas para poder salvar o multiverso. Em nenhum momento fica claro que, tipo assim, não, todos eles concordam 100% com o Miguel e é isso, porque eles não questionam e tal, eles foram mais fáceis de manipular e tal. Em nenhum momento isso é dito. Na verdade, pelo contrário. Você só tem exemplos que destroem essa teoria. E vamos lá, quais são os exemplos? A começar pelo Fodendo Aranha Punk. Só o Rob já aniquila, destrói, pisa no chão nessa teoria. Se o Miguel só contratava Homens-Aranhas, que são fáceis de manipular e que concordam com tudo que ele fala, por que caralhos o Aranha Punk tá ali? Um personagem completamente imprevisível, inconsistente, anarquista, que é contra o sistema e tal, não sei o quê. Por que caralhos o Miguel sequer permitiria a presença de alguém tão imprevisível ali no meio? Exatamente. Ah, porque o Miguel confiava no Rob e o Rob muda de ideia depois. Meu parceiro, o Miguel mal suportava o Rob. Fica muito claro que ele não ia com a cara dele nem um pouco, mas ele tava lá. Porque, obviamente, o Rob sabe fazer o trabalho direito, sabe ser um bom Homem-Aranha. Ele era útil, não porque ele era fácil de manipular, não porque ele concordava com tudo que o Miguel falava, tá ligado? Então, só o Rob já destrói completamente essa teoria merda, aniquila essa teoria. E não é só ele não, tá? O próprio Homem-Aranha espetacular que tá nesse filme, né, ele fala uma frase só, infelizmente, né, lá com o Miles, tá ligado? Esse mesmo Homem-Aranha, que se você visse a série, você saberia que é um Homem-Aranha que tem literalmente uma cena onde ele fala que ele nunca mais vai ignorar uma situação como essa. É uma cena onde ele está discutindo com o Lápide e ele fala a seguinte frase pra ele. Eu nunca mais vou virar o rosto pra uma situação como essa. Nunca mais. Que, infelizmente, na dublagem eles traduzem meio errado e ele fala, tipo, eu jamais faria algo assim. Mas o que ele fala no inglês é... Tradução. Eu nunca mais poderia virar o rosto. Ou seja, eu nunca mais vou ignorar uma situação como essa só porque é conveniente pra mim. Ou seja, vou sempre tentar fazer o certo. Então, não, cara. O espetacular Homem-Aranha nunca concordaria cegamente com isso. E apesar dele ser jovem e não tão experiente assim, ele não é burro e sempre questiona as coisas. Você quer outro exemplo? O Homem-Aranha, ação sem limites. O mesmo Homem-Aranha que foi pra um planeta alienígena salvar o John Jameson. Chegando lá, o John Jameson falou, não, não, eu tenho uma rebelião pra lutar, tá ligado? Se esse Homem-Aranha fosse tipo o Miguel e concordasse com as visões do Miguel, ele basicamente ia salvar o John à força, arranjar uma nave e voltar pro planeta dele. Que era o que ele mais queria fazer, ele tava desesperado pra voltar pra casa. Mas não, ele ficou lá com o John e ajudou a lutar naquela rebelião. Mano, tem literalmente um episódio lá no Ação Sem Limites onde o Homem-Aranha salva o Venom. E é uma versão do Venom bem malvada, tá? Então se ele fosse dessa ideologia aí do Miguel de sacrificar uma vida por várias outras, ele não salvaria o Venom. Porque salvar aquele Venom significava ter muitas outras prováveis vítimas do futuro. Só que a lógica desse Homem-Aranha é, eu vou salvar o Venom e se o Venom colocar outras pessoas em perigo, eu também vou salvar elas. Eu vou salvar todo mundo. Ou pelo menos tentar. Porque é isso o que o Homem-Aranha faz. Ele salva vidas. Então não, o Ação Sem Limites não faria isso. Tem outro exemplo. Nesse filme a gente pode ver a Mary Jane do Renovando Seus Votos. Um universo alternativo maravilhoso das HQs, onde o Peter e a Mary Jane são basicamente a mesma coisa que o universo 616. Ou seja, jamais a Mary Jane ficaria do lado do Miguel nessa situação. Jamais. Ignorar isso pra esses personagens é literalmente ignorar quem é o Homem-Aranha. Novamente, esses quatro aqui, entre outros ali também. Mano, o próprio Peter B. Parker. Vocês lembram o que o Peter B. Parker ensina pro Miles no trailer do primeiro filme? Você tem que pensar em salvar uma pessoa. Depois você pensa em salvar o mundo todo. Esquisito, né? Eles cortarem do filme 1 a lição do Peter pra depois o Miles ensinar isso pra ele no filme 2. Suspeito, né? Suspeito. E bastante conveniente, né? Então é, Peter B. Parker está completamente morto nesse filme. Ele não age como ele age no primeiro filme. Espetacular Homem-Aranha? Também não. Ação Sem Limite? Também não. Mary Jane do Renovando os Votos? Definitivamente não. E o Robin? Por que o Robin tá lá? Se a teoria é de que o Miguel só recruta quem concorda com ele cegamente, tá ligado? Então não, cara. Isso é um grande cuspe na cara de qualquer fã de Homem-Aranha. Essa cena não faz o menor sentido. E é uma grande decepção eu ver o multiverso do meu herói agindo dessa maneira. E ninguém, cara. Ninguém ficando do lado do Miles, tá ligado? Isso é imperdoável, cara. Ai, mas no final do filme, muitos mudam de ideia. Você não viu o filme? Obrigado por provar o meu ponto. Sim, alguns mudam de ideia. Porque eles sabem que é errado. Então você tá me dizendo que o Homem-Aranha, o multiverso aranha, deixa pro último momento pra fazer a coisa certa. Deixa a merda acontecer primeiro. Mano, o próprio roteiro sabe que eles sabem que é errado. Que não é certo você sacrificar uma vida baseado numa possibilidade. Então não, cara. Eles não estão agindo de acordo como eles agiriam normalmente. Eles estão agindo de acordo como o roteiro quer que eles ajam. Pro plot seguir na direção que eles querem seguir. Que era o Miles dizer. É, eu peitei todos eles e venci todos eles. É, não sei o quê. Pra você aí chegar e pensar. Nossa, o Miles realmente fez o que nenhum outro Homem-Aranha fez, cara. O que nenhum Peter Parker fez, cara. Sendo que é a coisa mais comum, mais básica, mais padrão pra qualquer Peter Parker fazer em qualquer situação possível. Mano, pra você ver o quão zoado isso é, tá rolando agora um meme do Aranha 99 onde ele te impede de parar as maiores atrocidades da humanidade. Porque de acordo com ele é... Ai, é um evento canônico. Então tem que acontecer. Olha, eu não vou mentir. O meme é engraçado pra caralho, mas não muda o fato que deixou uma mancha muito zoada na história do Homem-Aranha, cara. 11 de setembro não pode impedir de acontecer. É canônico. Escravidão não pode impedir de acontecer. É canônico. Bigodinho não pode impedir. É canônico. Meu Deus. Maluco, transformaram o Miguel junto com toda a sociedade de Aranha num bando de psicopata louco que sempre vai garantir que o tio B morra. Quem é que teve essa ideia e achou que era boa, cara? E outra, seguindo nessa lógica, se dependesse do Aranha 99, ele seria sim aliado do Thanos no Ultimato. Vocês estão ligados, né? Porque era pra ser canônico metade da morte de toda a vida do universo. Pô, Marcos, então você tá me dizendo que é impossível algum Homem-Aranha ficar do lado do Miguel. Não, não é impossível. É possível sim. Só que o ponto é, meu parceiro, de todos os Homens-Aranhas que temos aí fora, essa é a absoluta minoria, cara. É uma minoria muito pequena de Aranhas que ficariam do lado cegamente do Miguel, que não questionariam, que não falariam, não, peraí, cara, você não vai sacrificar o pai do menino, né? Calma lá, eu não concordo com isso. Então, sim, uma cena bem escrita, bem feita, colocaria, sim, vários Homens-Aranhas do lado do Miles. E ele seria, sim, ajudado por eles. E aí faria, sim, sentido ele escapar dali. E como eu já disse, você ignorar como qualquer Homem-Aranha normal por aí agiria é você cuspir no personagem. E isso, pra mim, não tem perdão, cara. Isso é completamente desrespeitoso com quem é o Homem-Aranha, com quem é Peter Parker. Então, é. O filme é maravilhoso, no geral, né? O filme é ótimo, o roteiro é bom em várias partes. Só que em partes como essa, é simplesmente imperdoável. E nojento pra mim, sabe? Tratar dessa maneira tão desrespeitosa esse personagem que é tão importante pra mim, cara. É horrível isso, sabe? Horrível. Mas eu veria, sim, de novo, esse filme. Como eu disse, o filme é bom. O filme tem muita coisa boa. Mas eu nunca vou fechar os meus olhos e fingir que tá tudo bem, que tá tudo certo. Onde claramente não tá. Onde claramente tem muita coisa errada acontecendo nesse filme. Ah, mas é isso, pessoal. Falei do porquê que eu sou tão exigente com o Homem-Aranha, do que ele significa na minha vida. Expliquei do porquê que eu gosto desse filme. Porque eu ainda acho que vai ter gente saindo desse vídeo pensando Nossa, Marcos, odiou o filme, cara! Odiou o filme! Apesar de eu ter falado bem em vários momentos, apesar de eu ter deixado muito claro, várias vezes que eu gostei, sim, do filme. Gostei. Mas tenho minhas críticas. Caraca, boa noite. Falei os pontos negativos, expliquei porquê que eles são tão negativos. Ainda faltou coisa pra falar, mas eu não quero que o vídeo fique eterno. Eu tô tentando deixar o vídeo o mais rápido possível, o que é impossível, numa análise tão aprofundada como essa, que eu tô tentando fazer, né? É difícil. E sim, eu imagino que com a popularidade desse filme, muita gente vai ir contra o que eu tô dizendo aqui. Que vai ter gente me xingando, gente falando que eu sou chato, de que o Peter faria isso sim, baseado em nada. Olha, gente, não é meu primeiro balanço de teia nesse tipo de situação. Eu passei anos e anos e anos dizendo o quão horroroso era o Homem-Aranha do Tom Holland, o quão não fiel ele era ao Peter original, o quão ele não agia que nem Peter Parker de verdade. E muita gente me odiava por causa disso. Diziam que o Homem-Aranha do Tom Holland era o mais fiel aos quadrinhos. Quadrinhos esses que eu te garanto que nenhum deles jamais pegou pra ler. No máximo, leram uma página que alguém compartilhou numa rede social. E aí, depois de um tempo, pra minha surpresa, começaram a perceber que realmente o Aranha do Tom Holland não agia em nada igual o Homem-Aranha de verdade. Muita gente começou a perceber isso. E começou a dizer o que eu já tava dizendo faz anos. Igual também, eu fiquei anos defendendo o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E fiquei anos escutando que ele era o pior, que não tinha nada de fiel nele. Apesar dele ser literalmente o Peter Parker mais fiel dos quadrinhos até hoje no cinema. Ouvi durante anos que ele é uma porcaria. Ai não, porque ele usa skate, eu uso o argumento do skate. Tem nada a ver com o Peter Parker. Então, finalmente tivemos o filme Homem-Aranha sem volta para casa. Onde, no final do filme, o Aranha do Tom Holland começou finalmente a agir como um Homem-Aranha de verdade. E o Andrew finalmente caiu nas graças do público. Finalmente começou a ser elogiado. As pessoas começaram a falar o que eu e alguns poucos outros coitados aí estavam dizendo faz anos sobre o Andrew Garfield, tá ligado? Então, o ponto é, gente, não é o meu primeiro balanço de teia nesses assuntos, nessas conversas. De estar dizendo uma coisa em relação ao Homem-Aranha. De estar defendendo o que é uma verdadeira, boa adaptação do personagem. E muita gente tá dizendo que eu tô... Você tá errado, que não sei o quê. E você é chato, que não sei o quê, né, né, né. E aí, depois de um tempo, o pessoal olha e pensa. Sabe que, na verdade, realmente você tem razão. Não é bem por aí, né. Realmente parece que essa adaptação podia ser melhor, né. Agora que eu poderia pensar aqui. Enfim, então, eu acredito que com esse filme não vai ser muito diferente. Todo mundo, eu acredito, vai estar muito cego pelo hype. E a grande maioria, eu acho, né, não vai concordar comigo que tem, sim, enormes desrespeitos pro que o Homem-Aranha é de como Peter Parker deveria ser representado. Apesar de ser um bom filme. Então, é. Aranha Verso 2 é uma decepção. Mas uma decepção muito boa. Com ótimos momentos e ótimos pontos positivos. Que vale a pena você ir ver o filme. É isso, pessoal. E como eu havia dito no começo do vídeo, não interessa se você nunca pegou uma HQ pra ler na sua vida. Isso só quer dizer que você é mais desinformado pra falar sobre quem Peter Parker é de verdade. Porém, mesmo assim, você é completamente bem-vindo ao debate. Ah, só vi os filmes no cinema. Pra mim, o Peter Parker fiel de verdade é o Tobey Maguire. Você está literalmente errado. Mas, Tobey Maguire pode ser o seu Homem-Aranha favorito. Sua versão alternativa. Caraca, o pior é que eu falei isso no início do vídeo, né? Como eu falei. Eu falei do meu conhecimento que eu tenho do Homem-Aranha, tá ligado? Eu curti demais essa versão do Tobey Maguire como Peter Parker, Homem-Aranha também. Eu gostei dele como é o Homem-Aranha. É claro que depois que eu vi o Andrew Garfield, eu vi ali, pô, eu até fiquei meio confuso agora. Qual que eu gosto mais? Eu gosto dos dois, na real, tá ligado? Mas, enfim, ele acabou de me confirmar. Eu não sei nada de Peter Parker, então. Provavelmente, eu não sei, tá ligado? Mas foi o que me agradou. O que eu conheço, no caso, foi o que me agradou. Favorita, não é mais fiel. E tudo bem, pode ser o Tom Holland seu favorito, pode ser o Miles seu favorito. Sem problema. O meu ponto é, todos são bem-vindos ao debate, à conversa. Vou ter minhas discordâncias, vou tentar te ensinar o que eu sei. E você também pode me ensinar o que você sabe. Às vezes, eu posso estar enganado. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. E é só isso, gente. Eu sou só um fã de Homem-Aranha. Eu sou só um fã de Peter Parker. E só quero ver meu herói sendo bem representado. É só isso. O Miles é um personagem muito maneiro, muito legal. E ele pode, sim, ser fodão, ser pica, ser o cara. Mas não as custas do Peter, cara. Não quando o custo pro Miles ser fodão, ser legal, é o Peter virar um merdão. Porque o roteiro tá mal escrito. Porque o roteiro tá forçando pro lado do Miles, tá ligado? É esse o meu problema. Eu acho que ficou bem claro, mas se não ficou, vamos conversando e é isso. Muito obrigado a você que me escutou até agora. Espero que você tenha um dia maravilhoso. E fique bem, tá bom? Tamo junto. Pra você também. E até a próxima. Tá, gente, esse daí foi o Marcos, o Ceifeiro, cara. E, mano, eu curti pra caraca esse estilo. Eu conheço ele só pelo voice maker, pelas vozes que ele dá aos personagens que tem lá. Sendo, no caso, personagens conhecidos como o de Naruto e tal. Ou personagens como lá daquele projeto do Colisão também, tá ligado? Mas vendo ele com essa perspectiva aqui, falando de uma coisa que ele gosta, uma coisa que é mais a vida dele, tá ligado? Querendo ou não, ele tá falando de uma coisa que faz parte da vida dele. É muito legal, é muito interessante. Como eu falei, repito, eu gosto pra caraca desse cara. Embora eu não conheço pessoalmente, infelizmente. Um dia, quem sabe, vai aqui. Mas eu particularmente gostei demais da forma que ele passou aqui a visão sobre o Homem-Aranha ou multiverso. Ou melhor dizendo, o Aranha-verso aqui. Onde tem o Marcos como protagonista. E muita coisa que ele falou aqui a respeito, eu falei também e eu até fiquei surpreso que eu falei muita coisa igual a ele, tá ligado? Mesmo não conhecendo tanto como ele do universo Homem-Aranha. Cara, assim, eu, como eu falei e repito, eu gostei sim. Principalmente do primeiro filme do Miles, porque foi uma proposta interessante, uma visão interessante. E até aquele momento ali, eu não tinha parado pra pensar, ou pelo menos parece, né, que é o que tá se encaminhando, que o Miles vai ficar no lugar aí do Peter Park principal, né? Do 616, que é o universo principal, no caso, né? Se eu não me engano. E ver esses acontecimentos do segundo filme, de fato, meio que faz a gente perceber que parece que eles estão querendo realmente dar um protagonista, um protagonismo, melhor dizendo, muito acima daquilo que é o necessário, tá ligado? Ao ponto do cara conseguir vencer praticamente todos os homens que estavam ali, pelo menos naquele universo ali. A elite, né? Bom, gente, é isso. Eu não vou ficar me estendendo muito. Tudo que eu tinha pra falar, eu já falei, é claro, do meu conhecimento com relação ao Aranha-verso, que é bem pouco, por sinal, em comparação aqui com o Marcos. Eu quero deixar aí o meu abração aí pro Marcos. Vou fazer o seguinte também. Na real, já até me inscrevi no canal dele aqui. Eu só vou deixar o like pra poder ajudar. Dá, ele tá com 28 mil inscritos aqui. Mas bora dar uma moral pro cara também, gente. Então é isso. Sucesso aí, Marcão. Tamo junto de satisfação, cara. Fiquei muito feliz quando tu respondeu o comentário lá. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Mas antes disso aí, eu quero deixar o meu agradecimento a todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho até aqui. Me dão aquela moral por mês. Mas muito obrigado a vocês que têm me ajudado. E caso vocês queiram fazer parte do grupo do Seja Membro, caso não façam parte ainda, é só vocês clicarem aí embaixo no Seja Membro que vai me ajudar pra um caramba. Vocês vão fazer parte do grupo do Zap Zap e também vão receber vídeos antecipados. Todos os vídeos que eu posto aqui, quem vê primeiro são os membros. Então se vocês quiserem, é só ser membro do canal, tá bom? Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho caso vocês não tenham feito isso ainda. Me seguem nas minhas redes sociais, inclusive lá no Instagram, que geralmente eu posto coisas que eu não posto aqui. e vocês vão ver um pouquinho da minha vida também lá, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu-a!